Novo Hamburgo, a cidade se revela. É o nome da obra que mostra o registro artístico das belezas do município. O lançamento do livro foi um dos eventos que comemorou a passagem dos 82 anos de Novo Hamburgo. A obra é assinada pelo casal de fotógrafos Joel e Isa Reichert e pelo escritor Henrique Schneider. A ideia surgiu há cerca de um ano, antes do lançamento do livro. Houve um processo longo de escolha de fotografias, um processo muito prazeroso, na verdade, em que escolhemos fotografias, fotografamos. Eu digo fotografamos porque eu também estava inserido na ideia de fazê-lo. E fomos aos textos, trocamos ideias, divergimos, convergimos, enfim. Mas surgiu num café que nós tivemos, alguns amigos, em que nós nos demos conta de que não existia nenhuma manifestação de amor mais desabrido em relação a Novo Hamburgo. As pessoas, o hamburguense, tem muito orgulho com relação a sua cidade, mas essa é a manifestação que tem. Faltava uma declaração mais aberta de amor à cidade. E eu acho que esse livro é um pouco isso. No livro, a cidade efetivamente, para aqueles que não a conhecem, ela efetivamente se revela em suas belezas. Foram quase 8 mil fotografias registradas durante todo o trabalho. Deste total, apenas 140 foram escolhidas para ilustrar o livro, que traz também três textos. As fotografias me deram uma espécie de rumo tranquilo, certo? O texto acabou sendo quase uma legenda. Uma legenda maior, de qualquer forma, mas uma legenda. Eles são simplesmente textos de um escritor que nasceu em Novo Hamburgo, que vive em Novo Hamburgo, que teve filhos aqui em Novo Hamburgo, certo? E que gosta da cidade da maneira como acha que ela deve ser gostada. São impressões. São impressões. São textos basicamente líricos. Um levantamento realizado pelo Centro de Pesquisa e Planejamento da FEVALI apontou as imagens mais lembradas pelos moradores de Novo Hamburgo que estão incluídas na obra. Para o escritor, o livro não é só a memória do município, mas também o futuro. Ele mostra, inclusive, também a projeção de Novo Hamburgo para o futuro. E, nesse sentido, os textos trabalham assim. São três textos maiores. Um é Novo Hamburgo hoje, um Novo Hamburgo que eu enxergo com os meus olhos da memória, e o outro, Novo Hamburgo, se projetando em direção ao futuro, porque amanhã a cidade não vai mais ser a mesma. E há uma foto que, para mim, é muito impactante, que ela parece a selva amazônica, que é o Rio dos Sinos, absolutamente sinuoso, colhendo uma margem fechada, em que a gente olha aquele rio e diz assim, esse rio está em Novo Hamburgo, opa, está na hora de cuidar dele. Essa floresta está em Novo Hamburgo, eu não sabia que isso ainda existia, está na hora de cuidar dela. Novo Hamburgo Novo Hamburgo Novo Hamburgo Novo Hamburgo